Beleza, pessoal. Vamos começar a aula já, apesar de poucas pessoas, mas o pessoal vai chegando, já é comum. No semestre passado eu não dei aula para vocês, então é assim. Geralmente eu gravo as aulas, tá bom? E depois eu disponibilizo lá no YouTube, tá? No meu canal, vocês não se inscreveram, né? Não esquece a cabeça com a configuração de vídeo, não, Jefferson. Vamos para a aula, depois você vê isso daí. E depois, se você quiser, eu vou tentar, a gente vai tentar configurar o do Antônio, se você quiser ficar depois da aula, a gente termina a aula um pouquinho mais cedo e a gente mexe nas configurações. Beleza? Bom, é o seguinte, cara, essa matéria, como eu falei para vocês, é uma matéria bem blá, 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 blá. Então, para vocês não dormirem, a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes aí, né? E é muita informação, muito detalhinho, detalhezinho, tá? E a gente vai devagarzinho e tentar pegar os conceitos certos, para a gente entender melhor o que vai significar esse sistema de informações e tecnologia da informação. Então, eu vou compartilhar para vocês o PowerPoint. Hoje, eu já comecei da aula mais cedo, né? Para variar. Então, desde as quatro e meia, eu estou preparando o PowerPoint para vocês. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar... Como que compartilha a minha apresentação? Compartilhar... 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 E aí, vocês estão vendo a... A tela compartilhada? Beleza, professor. Beleza. Aí, tá bom. É bom vocês darem feedback desse jeito mesmo, porque, como eu falei, né? Eu vou deixar, assim, em apresentação... Não sendo em apresentação, com esses negocinhos aqui, porque se precisar escrever alguma coisa, eu escrevo na hora, tá? Beleza. Então, como a gente já comentou na aula passada, essa matéria trata de sistemas de informações e tecnologia de informação, tá? E eu já falei para a maioria de vocês que, felizmente ou infelizmente, é uma aula bem teórica, né? Mas essa teoria é importante porque, nas empresas que a gente trabalha, e vocês todos estão trabalhando, a gente acaba lidando com esses sistemas dentro da empresa. Talvez a gente nem se dê conta de que os sistemas computacionais que a gente usa na empresa que a gente trabalha são classificados ou podem ser classificados como sistemas de informação, tá? Então, para a gente ter esse conhecimento todo, vamos tentar entender por que, né? Por que que a gente precisa trabalhar com sistemas de informação atualmente, né? No ambiente de negócios que a gente vive, tá? Toda empresa que se preze, tá? De uma maneira ou outra, ela tem que ter um sistema de informação. Isso desde os primórdios das empresas. O sistema de informação, ele poderia ser, por exemplo, um monte de caderno, o pessoal escrevia no caderno, fazia conta, fazia planejamento, né? Então, os projetos, por exemplo, que fazem parte de um sistema de informação da empresa também, era tudo feito em papel, né? Desenho, folha digital e tal, de vegetal, né? Folha vegetal. E o pessoal guardava isso naquelas pastas e tal. Aquilo era o sistema de informação. Atualmente, os sistemas de informação já são mais evoluídos, né? Por que? A gente, o ser humano é esperto pra caramba, e o que ele inventou? Ele inventou o computador. E o computador veio ajudar pra caramba a gente administrar a coleta de dados e até a manipulação de dados, né? De uma maneira mais rápida. Então, se a gente for ver, tá? As empresas, elas buscam, por exemplo, através dos sistemas de informação, o que a gente chama de excelência operacional, tá? Ou seja, toda empresa, ela sempre tá lutando, né? Pra tentar melhorar, né? A eficiência das operações, né? E pra ela melhorar a eficiência das operações, tá? Ela vai criando coisas. Criando coisas, né? E a gente vai ver que essas coisas que vão sendo criadas, às vezes, dão certo e, às vezes, não dão certo. E é por isso que a gente tem que ver essa matéria. Por quê? Porque quando a gente estiver trabalhando lá na empresa, pode ser que nós venhamos a ser convidados pra participar numa área que vai desenvolver um sistema de informação ou melhorar um sistema de informação que já tá implementado, tá? Então, a gente precisa saber o que é. E a gente diz que essa melhoria, né? Essa excelência operacional, ela simplesmente existe porque a gente tem que buscar lucratividade, né? Então, na realidade, o que as empresas querem é ganhar mais dinheiro, se organizar de uma maneira melhor, mais eficiente, né? Pra conseguir o lucro tão esperado. E o lucro, dependendo da empresa, ele não é só pro patrão, vamos pensar assim. Por quê? Na maioria das empresas, elas são sociedade anônima. Então, tem gente que investe uma grana na Bolsa de Valores pra empresa dar dividendos. Dividendos são retirados que você pode fazer em função da oferição de lucro das ações. Então, as empresas buscam eficiência exatamente pra isso. Pra conseguir lucrar mais e conseguir distribuir dividendos pros seus acionistas. Bom, quando a empresa tem mais dinheiro, tem mais lucro, se a empresa pensar bem, às vezes isso pode repercutir até em melhores salários. Outra coisa que valoriza a utilização de sistemas de informação da empresa é a criação de novos produtos, serviços, ou uma implantação de um novo modelo de negócio. Porque, pra criar esses novos produtos e serviços, a empresa tem que ter uma fonte de conhecimento, de informação, pra dizer como que ela vai fazer esse novo produto. Então, por exemplo, ela pode colher dados de clientes pra saber se o serviço que ela tá prestando ou o produto que ela tá fazendo tá agradando o mercado, faz pesquisas em mercado, às vezes ela se compara com as outras empresas e assim por diante. E o que nos possibilita fazer isso são sistemas de informação. Essa coleta de informação com os clientes e com... às vezes até com fornecedores, né? Ela pode repercutir no que a gente chama de relacionamento mais estreito, né? Ou seja, se você tem um bom sistema de informação e você tem um sistema que coleta dados dos seus fornecedores, dos seus clientes e das empresas que são até concorrentes, tá? Você consegue organizar melhor a sua empresa. Então, às vezes, é possível, dependendo do direcionamento de uma pesquisa, do jeito que você vai fazer a pesquisa, tá? Você pode até chegar a saber como como o cliente final gostaria de ser atendido se você é uma empresa que tem venda direta a consumidor, por exemplo, né? Como que o cliente final gostaria de ser atendido pelos seus vendedores, né? E por que que a gente faz isso? Claro, por trás desse sistema de informação tem a vontade do gestor da empresa, do diretor das áreas lá que querem fazer a empresa dar lucro e quer fazer o departamento dele crescer, ter um bom relacionamento, atrair mais novos, mais clientes, né? E se ele fizer isso bem feito, com certeza vai aumentar as receitas e os lucros, tá? Uma coisa que é muito importante também que a gente pode ter com sistemas de informação e a tecnologia de informação nas empresas, tá? É a melhor tomada de decisões. É claro, né? Que se, para você tomar decisão, você não vai tomar decisão às cegas, né? Você nunca vai tomar decisão baseado no achismo, em princípio. Tem empresas que funcionam, até hoje ainda, empresas que funcionam com base no achismo. Mas essas empresas, elas tendem a crescer por sorte, moçada. Entendeu? Por quê? E, geralmente, elas crescem menos que os concorrentes que têm sistemas de informação que trabalham em prol da evolução da empresa. Então, não é assim, você nunca vai tomar decisão embasadas no achismo, tá? Agora, é claro que tem empresas, né? São empresas familiares, por exemplo, né? Onde o dono da empresa é o cara que é o avô da família, né? E ele criou a empresa sem os sistemas de informação do jeito que eles são hoje, e às vezes ele é até um pouco resistente de implementar isso daí na empresa dele. Essas empresas, a gente sabe, se a gente trabalha numa empresa que é desse tipo, a gente sabe a dificuldade que é para você acompanhar a mudança de mercado, a mudança de direcionamento dos seus clientes, as necessidades dos clientes, o jeito com que você interage com os clientes, e às vezes você acaba perdendo receita, perdendo novos clientes, por exemplo, exatamente por essa teimosia, essa falta de uma melhor visão do que você poderia fazer para melhorar em função da falta de um sistema de informação. de uma certa maneira, então, se a gente fosse resumir por que a gente tem que utilizar esses sistemas de informação, é para a gente ter vantagem competitiva, porque a vantagem competitiva vai fazer com que a gente consiga melhorar a nossa empresa e, por consequência, a gente vai conseguir mais grana. Você lembra? Quando a gente fez planejamento e controle da produção, uma das coisas que eu comentei bastante com vocês, espero que tenha ajudado, pelo menos essa troca de experiências que a gente teve lá, é assim, a empresa quer ter lucro, e para ter lucro ela tem que ter eficiência, e além da eficiência ela tem que ter a eficácia, então ela tem que melhorar, e para ela melhorar nos processos internos, ela vai precisar mais dia menos dia de implantar um sistema de informação, mesmo que meio capenga, mas ela tem que ter. E é por isso que a gente está estudando isso daqui, que a gente vai ver quais são, o que são, como classificá-los e entender melhor como que isso interage. Por quê? Porque, gente, se essa empresa não conseguir melhorar o desempenho, conseguir a vantagem competitiva, para que ela pelo menos se mantenha no mercado, que ela não perca muitos clientes, e tenha um relacionamento bom com estes, que ela não tenha problemas com fornecedores, e ela tenha um sistema rápido de gerenciamento lá, interno, isso tudo vai repercutir na sobrevivência dela no mercado. Então, um dos motivos mais interessantes para você ter esses sistemas de informação na empresa é você se preocupar com a tua sobrevivência. e veja bem, quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente também, enquanto empregados, a gente tem que se preocupar com a sobrevivência da gente, e como que a gente faz para a gente pensar na nossa sobrevivência dentro das empresas. A gente, fatalmente, vai se preparar melhor, vai começar a aprender coisas novas, a gente vai conversar mais, participar de reuniões, entender quais são os mecanismos, e se a empresa tem sistemas de informação, eu sei que alguns de vocês trabalham diretamente com sistemas de informação da empresa. E vocês sabem que a cada dia se descobre uma transação nova, uma facilidade nova, um jeito de fazer as coisas melhor. e quando você está descobrindo isso, está se interessando por isso, está buscando conhecimento, vem na faculdade, presta atenção nas aulas, para entender coisas novas, essa troca de experiência que a gente está tendo aqui, obviamente, isso vai agregar valor até ao profissional que você é. E a gente, claro, a gente tinha que saber também, ter umas dicas de como a gente vai colocar ou inserir esse tipo de conhecimento que a gente está adquirindo, por exemplo, no currículo da gente, para a gente fazer um pouco mais de propaganda da nossa pessoa. Então, claro, você não vai sair no teu currículo colocando todas as matérias que você está vendo na faculdade, mas existem maneiras de você colocar a aquisição de conhecimentos. Então, por exemplo, se você aprende um termo chique, bonitão, você pode colocar no teu currículo e ficar rezando para que, eventualmente, você seja convidado para uma entrevista e nessa entrevista, sim, daí você pode mostrar para o entrevistador que você tem conhecimento. No nosso caso, olha só, eu lembro que a gente já teve duas ou três matérias juntos. Então, se você pensar que essas três matérias, as duas que tiveram antes, agregaram um pouco de conhecimento na vida profissional de vocês, e vocês, se não fizeram uso do conhecimento adquirido, poderão fazer no futuro. E é isso que a gente espera, e é por isso que a gente discute, e é por isso que a gente tenta aprender. no caso aqui, o livro, os caras, os autores desse livro são americanos, Então, cara, é assim, eu até poderia, porque um dos exemplos mais interessantes que ele começa a mostrar para a gente, no livro, ele fala da Major League of Baseball, a Major League lá nos Estados Unidos, e o que o cara diz é o seguinte, veja bem, é um exemplo bem interessante de como se aplica esses temas de informação. Ele diz assim, mais do que um esporte, o baseball nos Estados Unidos, como o futebol americano, como o basquete, ele deixou de ser só um esporte, ele se transformou num empreendimento, e nesse empreendimento rola muita grana, muito patrocínio, e os caras são aficionados, pelo baseball. E daí, o que acontece? Eles tiveram que, com o crescimento do negócio, com as cifras, a grana que está envolvida, os salários dos jogadores, o que eles fizeram? Eles tiveram que formar como se fosse uma empresa. Então, a MLB, a Liga de Baseball dos Estados Unidos, ela funciona como uma empresa. E, eles notaram que, para melhor funcionar, eles tiveram que implementar sistemas de informação, tá? para fazerem o negócio melhorar com mais eficácia e eficiência. Então, gente, para você ver, quando a gente fala empresa, não é só aquela empresa de papel celulose que a gente trabalha, desenvolvimento de sistemas de controle energético, ou aquela famigerada fábrica de fazer salsicha que a gente criou no nosso imaginário da fã, salsicha com gosto de chocolate, não sei se foi com vocês que eu comentei isso daí, né? Mas, é assim, a Major League é uma empresa, o esporte virou empresa. E, para você ver a diferença, olha só, aqui no Brasil a gente não tem nem o futebol tão organizado, e com tantos sistemas de apoio ao usuário do esporte, ou ao fã do esporte, ou ao consumidor do esporte. Para vocês terem ideia, os jogos de beisebol são bem estatísticos, né? Então, os caras colhem dados assim, aos montes. então, todo jogo de beisebol, ou todo jogo, todo esporte, na realidade, tem uma mesa lá onde os anotadores ficam, né? Então, no vôlei, por exemplo, o cara na mesa de anotação, ele fica anotando quem fez ponto, quem fez defesa, quem que atacou, a contagem de pontos no INE, quem foi substituído, quem não foi, como que está rodando o negócio, né? Por quê? Ele está colhendo dados, para quê? Para que esses dados gerem informação, né? E essas estatísticas, os dados devidamente interpretados, eles trazem informação para o treinador, informação para o dirigente do time, e, no caso da Major League nos Estados Unidos, informação para os investidores, informação para os caras que mandam e comandam a Major League, né? Para os fabricantes de indumentária, taco, roupa, as kevas, né? Que são as camisas de... Eles vendem tudo, cara. Então, assim, se o time vai bem, né? Eles sabem, por exemplo, qual é a demanda, quanto que vai ter que crescer no investimento. Então, cara, o sistema de informação é fundamental, né? Hoje, eu não consigo ver uma empresa sequer que não tenha um sistema de informação implementado, né? Então, eles falam muito de coisas americanas, né? E como não deixa de ser, ele citou também um exemplo, né? De mudança de paradigma, né? De visões de mundo quando o Citibank lá de Nova York instalou lá em Nova York os primeiros caixas eletrônicos, né? Olha só, banco, a gente sabe que mexe com muitos dados, né? Dados de pessoas, dados de conta corrente, dados financeiros, né? E quando eles fizeram lá os caixas eletrônicos, tá? É um baita de um sistema de informação que eles têm, né? E com esse sistema de informação, obviamente, veio coisas que a gente vai tratar, né? Durante a discussão aqui, ao longo do semestre, a gente vai ver necessidades de segurança, entendimento de qual que é a diferença de um sistema que você tem contato com pessoas externas à organização, de sistemas que você só tem acesso, por exemplo, de pessoas que estão trabalhando dentro da organização, né? São sistemas que são diferentes, eles têm umas características diferentes e a gente vai ver isso ao longo do curso. Mas o que eu queria ressaltar é que, quando o Citibank fez isso, ele forçou, de uma certa maneira, que todos os bancos concorrentes também começassem a investir em sistemas de informação, subsidiados de tecnologia de informação, tá? Para que não houvesse uma disparidade muito grande entre o Citibank que todo o... Assim, as pessoas que eram correntistas, eles, de uma certa maneira, gostaram, né? Da... Tirando os velhos, né? Porque velhos não gostam de nada novo, né? Não sabem mexer no celular, não sabem ir no caixa eletrônico, não sei o que lá. Mas, a grande maioria da população média que utilizava os sistemas lá ficaram muito empolgados com a possibilidade de você sacar dinheiro, fazer transação, transferência, aplicação, pagar conta, sem precisar ficar na fila do caixa. Olha que legal. é claro que a fila do caixa lá de dentro do banco às vezes passou para fora do banco no caixa eletrônico, né? Mas, foi uma quebra de paradigma e as coisas começaram a fluir com uma velocidade maior, tá? E isso, de uma certa maneira, proporcionou ou proporciona a sobrevivência dos bancos. Se um banco, hoje em dia, é inadmissível que um banco não tenha um sistema de atendimento automático, tá? Para que você consiga sacar dinheiro, fazer transferências. Hoje, então, com o advento da telefonia celular, né? Móvel, na realidade, não é a telefonia e sim a transmissão de dados móveis através dos smartphones. A gente faz isso de casa, né? Eu, por exemplo, aqui de casa, eu consigo ver o meu saldo, eu consigo fazer transferência, consigo efetuar pagamento, né? Consigo fazer um monte de coisas que antigamente eu não conseguia iria, tá? Então, só que assim, como é uma matéria de graduação, a gente tem que ver algumas definições para a gente entender bem, tá? Até agora, eu falei de sistemas de informação e tecnologia de informação de uma maneira meio que misturada, né? É claro que uma depende da outra e a outra depende de uma, portanto, elas se confundem na cabeça da gente, mas, para efeitos didáticos de ensino, né? Existem diferenças, né? E a gente vai ver as diferenças agora. Por exemplo, tecnologia de informação, que é o nome da tua matéria, lá, o final dela, tá? A gente tem que entender como sendo todo hardware e software que uma empresa necessita para atingir os objetivos organizacionais, tá? Lembra, esses objetivos organizacionais, tá? Eles são obtidos através lá do planejamento, a gente já viu isso, né? Então, uma empresa tem alguns objetivos organizacionais que pressupõe a implantação de tecnologia e de informação, tá? E o TI, ele não inclui apenas computadores, disco, dispositivo móvel, tal, né? Ele também inclui os sistemas operacionais. O livro fala Windows e Linux, mas a gente sabe que existem outros sistemas operacionais e às vezes algumas empresas elas instalam esses outros sistemas operacionais pelo planejamento de TI e achar que são mais seguros, né? São diferentes, né? Para o usuário final, às vezes, não tem tanta diferença, tá? Sem contar as redes industriais também. tá? Mas é assim, ó, os sistemas operacionais, os pacotes de manipulação de dados, de planilhas, Banco de dados, etc. Negócio de produtividade, tá? Todos os programas, tudo isso é considerado tecnologia e informação, tá? Ou seja, tudo o que a gente encontra de software e hardware dentro de uma empresa, tá? A gente inclui isso daí em tecnologia de informação, tá? Só que o sistema de informação, que é o primeiro bônus que a gente tem que tratar e é isso que a gente está querendo dar ênfase hoje, tá? É um conjunto de componentes interrelacionados, tá? Olha que terminologia bonita, que coletam ou recuperam, tá? Processam, tá? Bonito isso. Armazenam e distribuem informações, tá? Lembrando novamente que informações aqui são os dados já manipulados, já formatados, tá? Pra que a pessoa que esteja vendo, né? Na tela, por exemplo, ele já consiga tomar uma decisão embasada naquilo que ele está vendo, né? O sistema de informação, ele recupera, processa, coleta, armazena e distribui pra apoiar a tomada de decisão. Eu não sei se na aula passada a gente comentou, tá? Mas a gente tem uma outra entidade na jogada que é o que a gente chama de inteligência artificial, tá? Então, grosso modo, bem assim, ampassando, só pra gente entender, a inteligência artificial é um sistema que simula, tá? A capacidade que a gente tem de aprender. Ou seja, se você tiver um sistema de informação, tá? Embasado de um sistema de inteligência artificial, você pode ensinar, de uma certa maneira, esse sistema, essa inteligência artificial, a tomar algumas decisões embasadas nas informações que você obtém dos dados, tá? Então, é muito utilizado, por exemplo, ou pouco, tá começando a ser mais utilizado em sistemas que tomam decisão pra, por exemplo, troubleshooting de rede, por exemplo, né? Veja bem, você coloca uma entidade de inteligência artificial numa rede, né? A gente é engenharia elétrica, né? Então, vamos pensar numa rede de distribuição de energia da cidade, da CPFL, eletro, sei lá, tá? Então, você tem um sistema de informação que colhe dados, tá? Quais dados? Ah, consumo das pessoas, onde tem ponto de consumo, como que tá a distribuição da rede, o balanceamento, se tá tendo desperdício, né? Se tem que fazer correção de fator de potência, não, né? Se não teve nenhum acidente, uma interrupção ali momentânea e tem que mover, né? fazer manobra na rede, beleza, então, isso daí, o sistema de informação colhe esses dados, esses dados são manipulados dentro do sistema de informação da empresa, tá? E ele é apresentado pra uma sala de controle lá, através de uma interface homem-máquina, tá? E o cara que tá lá no sistema de controle, quando ele vê um alarme, alguma coisa, ele vai tomar uma decisão em função dessa informação que ele tá recebendo, tá? Então, por exemplo, ah, sei lá, um caminhão atropelou um poste e caiu a rede, o bairro inteiro ficou sem energia, o cara vai ver aquele alarme, né? Esse alarme já é uma informação porque o dado é, faltou, o fio partiu, esse é o dado, o fio partiu. Então, a gente analisando esse dado vai dizer pra gente, ó, teve um acidente ou alguma coisa que causou interrupção no bairro, tá? Daí, isso vai traduzir num alarme na apresentação pro cara que tá lá no painel de monitoração, daí ele viu aquele alarme e ele vai tomar uma ação em função dessa informação. Sei lá, pega o telefone e manda o pessoal de rua. mas hoje em dia a gente já tem sistemas de inteligência artificial, tá? Que dependendo dos dados, da quantidade de dados, como é feita essa análise, né? O próprio software de inteligência artificial, ele vai aprendendo com o tempo e ele pode tomar a decisão. Por exemplo, falhou ali, tá, eu faço uma triangulação, vou isolando, isolando, até ver o poste, por exemplo, que tá com problema, tá? E eu posso desligar aquele ramal, tá? E através de manipulação automática de chaves, tá? Eu só isolo aquela rua ou aquela quadra, tá? Porque, claro, quando cai, automaticamente se já corta a transmissão de todo mundo pra não matar, né? De repente, o cara que vai sair do carro, ó. Então, isso já é uma proteção. Mas daí, ele pode automaticamente decidir que ele vai abrir tais e tais e tais disjuntores, tá? Pra liberar, por exemplo, energia pra outras partes que não foram envolvidas com esse problema. Então, ele vai isolando, é como se fosse um quebra-cabeçazinho que a inteligência artificial pode fazer sozinha, tá? embasada num sistema de informação, tá? Então, o sistema de informação é uma coisa muito complexa, né? Além disso, os sistemas de informação também auxiliam gerentes e trabalhadores a analisar problemas. Bom, acabei de falar isso daí, né? Do ponto de vista técnico, tá? Mas, vamos pensar, assim, de um gerente, né? Olha só, o gerente, ele pode receber essa mesma informação do POSC, tá? O que caiu. O sistema automático de inteligência artificial já decidiu que vai isolar, mas a gente tem que mandar uma equipe para reparo. O gerente, por exemplo, ele pode ter uma informação de que ele não tem pessoal suficiente para mandar nesse reparo, né? É uma coisa que pode acontecer. Ou seja, cara, essa informação para o gerente, tipo assim, ele pode ver na tela dele, de repente abre uma outra tela dizendo assim, olha, a gente já teve, sei lá, 185 interrupções desse tipo nessa região, tá? E a gente só tem dois carros com quatro técnicos para dar manutenção nisso. E já aconteceram coisas simultâneas, tá? Ou seja, o cara pode, de uma certa maneira, tomar a decisão de que ele tem que contratar mais gente, tá? Para dar manutenção. Ou que ele tem que contratar uma empresa. Então, essa é uma decisão gerencial, tá? Que é tomada em função do sistema de informação. Tá? Os sistemas de informação, eles também, eles podem demonstrar as coisas de uma maneira muito mais clara para a gente. Tá? Então, veja bem, que nem eu estou passando para vocês esse PowerPoint que é uma porcaria. Vocês sabem que eu detesto da aula de PowerPoint. Tá? Por quê? Porque, mas, a gente está fazendo isso, vocês entendem as limitações? Mas, assim, eu podia escrever isso daqui no quadro, vocês iam copiar no caderno, né? E, depois eu ia explicar do jeito que eu estou explicando. a única diferença agora é que vocês não precisam escrever no caderno. Tá? Mas, o que acontece, tá? É que a gente pode, isso é um sistema de informação. isso que a gente está utilizando para vocês é um sistema de informação. Eu estou passando dados, tá? Só que, se eu apresentar os dados de uma maneira assim, que nem eu estou fazendo, tá? talvez não seja muito eficiente, tá? E eu fico pensando nisso. Será que a apresentação da aula está sendo eficiente? Tá? Por quê? Porque é a informação que vocês têm, tá? É suficiente para vocês tomarem decisão, para aprenderem, tá? Então, tudo isso a gente questiona nos sistemas de informação. Então, assim, a apresentação dos dados, a gente vai ver que ela tem que ser uma apresentação bem feita. Não adianta eu colocar tanta coisa escrita assim, que não dá nem para ler. Ou mais, eu podia vir aqui, né? E ficar lendo, né? Entenda-se todo hardware, software, que uma empresa, lá, e ler que nem cachorrinho. Cara, mas isso é um tipo de troca de informação que não vai resolver nada para vocês, tá? Por quê? Porque vocês vão falar assim, pô, para ler o slide, eu leio em casa, tá? Então, eu não preciso ir na aula, o César não precisa passar o slide. E é verdade, eu não preciso nem passar o slide. Se eu for para dar aula desse jeito, tá? E não vamos nem criticar, né? Porque, às vezes, por exemplo, se eu sou um cara que não tem didática, a minha maior didática é ler, né? Se eu não sei do que eu estou falando, de repente, uma saída que eu uso é ler, tá? mas, será que você vai aprender? Será que esse sistema de informação, tá? Vai ser útil para a gente? Talvez não. E é isso que a gente tem que pensar, né? Principalmente na empresa onde a gente está trabalhando. E daí, eu reforço, e vou falar isso ao longo do tempo, é assim, a quantidade de dados que você pega, não necessariamente vai ser a quantidade de dados que você vai apresentar para o teu gerente, né? O sistema de informação, ele, além de coletar, recuperar, processar, armazenar, distribuir, ele também tem que filtrar a informação, porque você tem que apresentar para o teu gerente informações irrelevantes, tá? E daí, a gente vai dividir o sistema de informação em várias camadas, vamos dizer assim, tá? Que, de repente, o cara, o cara inventa, né? Porque, principalmente, nem o que dá consultoria de qualidade, esses caras são tudo loucos, né? Tipo assim, ah, não, o cara chega para você e fala assim, ah, eu queria uma sugestão para implantar um sistema para controlar tal coisa. Daí, você pensa, se você vai no mínimo detalhe, ah, para controlar tal coisa, tem que fazer isso, 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 tá? E assim, um sistema de informação que coleta muitos dados, beleza, ele fica rico em detalhes, dá para você processar melhor, quanto mais dados você tem para processar, maior a resolução, né? Então, esse sistema de informação pode ser mais rico em dados, tá? Beleza, daí você analisa, processa os dados. Na hora de você apresentar, você não vai apresentar todos os dados que você colheu, tá? Você vai apresentar só o que é pertinente para aquele caso, tá? Para aquela situação. O gerente não sabe, cara, o que ele precisa, muitas vezes, ele nem sabe o que ele precisa, tá? E você vai ser o responsável para ajustar esse sistema de informação para apresentar o resultado para o cara, lá, os dados, né, manipulados para ele, para que ele tome uma decisão e você que vai decidir quais dados você vai apresentar. Então, eu não coloquei aqui, mas eu acho que cabe bem uma palavra que é manipulação. manipular, o verbo, manipular, tá? O que é manipular dados? Veja bem, a palavra manipular tem vários, vários sentidos, tá? No caso aqui, você vai mexer nos dados para fazer uma apresentação melhor, né, para o teu gerente, né, para o tomador de decisões que embasados nessa manipulação que você fez dos dados é que ele vai tomar a decisão, tá bom? Daí, só para relembrar, a gente já falou isso na aula passada, né, a diferença de dados, tá? Porque dados, na realidade, são apenas sequências de fatos ainda não analisados, tá? Então, ocorreu o problema, lá na, o caminhão bateu no poste, tá? Isso ocasionou abertura num monte de chave, tá? Quebrou o fio, caiu, tudo isso você pode colher, são dados coletáveis, vamos dizer assim, você pode pegar a placa do caminhão que bateu no poste, porque depois você vai processar o cara para pagar o poste, né, você pode pegar a chapa do carro, da ambulância que levou o cara para o hospital, você pode pegar todos os dados do motorista que bateu no poste, você não pode coletar isso tudo? Isso tudo são dados, tá? Mas esses dados você vai guardar, de uma certa maneira, para depois processar, tá? Será que esses dados são relevantes para o sistema de informação que a gente está criando, para a tomada de decisão do cara que está lá no controle, para mandar os dois lancebinhos lá para consertar o fio quebrado lá e enfiar outro poste no lugar e emendar os fios? É isso que a gente tem que pensar. Não. São dados que você pode colher do acidente, mas que não dizem respeito a você, tá? Então, sequência de dados não analisados, sequência de fatos não analisados são dados, tá? Eles podem, eles são representativos dos eventos que ocorrem, nesse caso, eu estou falando de um exemplo para tentar trazer mais próximo o nosso dia a dia profissional, né? Porque senão eu ia ficar aqui falando de só sistema gerencial, assim, de tomada de decisão de gerente, né? Que é o que de uma certa maneira a matéria até pede para a gente focar nisso, né? Mas a gente pode extrapolar e ver que o sistema de informação é muito mais que isso. e a gente pode tomar várias decisões, só depende de como a gente analisa os dados, tá? Então, antes deles, dos fatos serem organizados e dispostos de uma forma que as pessoas podem entender e usar, tá? Isso é dado, tá? depois que você organiza, modela, processa, né? E mostra de uma maneira que dá para usar, tá? Daí, já o dado se transforma em informação. Tá? Deixa eu pôr de outra corzinha aqui, que eu acho bonitinho, roxinho, bem gayzinho, as meninas gostam. Então, quando você estiver lendo isso daqui, se um dia você for ler para fazer a prova, alguma coisa, tá? Vocês sabem, e eu volto a dizer, sempre falo, sempre comento com você, tá? O importante, gente, não é nem... Isso daqui é decoreba, Se decorar diferença de dados e informação, tá? O importante é você saber essa diferença, aprender a diferença, tá? Não decorar o que o livro escreve. Isso daqui foi um autor aí que escreveu, tá? Uma definição mas que a gente consegue trabalhar com ela e entendê-la, né? É isso que é o interesse, tá? Alguma dúvida com relação à informação e dados? Alguém pode falar um ok aí? Você tá entendendo? Eu abaixei aqui, eu tô no chat também, olha que bonito, chat também, chat, chat ok. Tá tranquilo, tá? Tranquilo, tá? tá dando pra entender? Sim, tranquilo, professor. Ô Alex, você tá aí também, cara, puta merda, hein? Coitado do Alex. Não acabou ainda, fio? DP, beleza, sem microfone. Bom, então vocês entenderam a diferença de dados, informação e a necessidade que a gente tem de ter um sistema de informação dentro da empresa, tá? E a gente vai ver algumas coisitas a mais aí pra implementar um pouco, tá? Esse nosso entendimento, tá? Ó, o livro, vocês veem que eu sempre falo, né? Me referencio ao livro que é a nossa literatura básica. e nem sempre, vocês sabem que nem sempre eu sou totalmente assim, em linha, né? Alinhado com o autor, tá? Por quê? Porque, obviamente, todos nós, todos nós, inclusive vocês, que são engenheiros, vocês também desenvolvem capacidade crítica, entendeu? Então, assim, não é porque o autor A, B, C tá falando que é assim, tá? Que você, em fazer uma análise crítica do que ele tá falando, você vai ler e endeusar o cara e falar, não, esse cara aí, tudo que ele fala é verdade, é assim que acontece. Não, o que que os autores fazem, né? Eles colocam uma visão que eles têm sobre determinado assunto, visão essa que é amplamente discutido na academia, né? Um monte de gente acaba admitindo como sendo uma verdade, tá? Acaba virando uma cultura, tá? E a gente acaba entendendo, tomando isso daí como um princípio, né? e a gente segue adiante, mas não significa que é uma lei ainda, né? Muitos autores, eles tratam, infelizmente, de hipóteses, tá? E aí que é o interessante, porque nem tudo que o professor vos fala, tá? Vocês também têm que tomar como informação fidedigna, né? Toda informação que chegar para vocês, vocês têm que fazer análise crítica, né? Bom, beleza. Daí como funciona? A faculdade funciona assim, a gente passa o ponto de vista do autor, né? Contrastado com o ponto de vista do professor, para que vocês formem o ponto de vista de vocês, que vai, obviamente, ser formado em função do conhecimento que vocês têm. Se vocês não aprenderam patavina nenhuma, vocês não conseguem nem ter capacidade crítica para analisar, né? Lembra? Eu falei, você vai fazer pesquisa na Wikipédia? Beleza, você lê lá. Vê, se aquilo for de interesse, uma coisa útil para você, analise criticamente, com a razão, racionalmente, né? Tira a emoção de lado. A emoção é assim, ah, quem está falando é o César, então eu gosto do César e o que ele falar é certo. Não é assim que funciona, tá? Mas, bom, e daí na prova, né? Porque daí a preocupação de vocês é assim, e aí na prova, é, na prova, infelizmente, a gente tem que embasar as questões, né? Em coisas que a gente está, está, está vendo e está lendo dos autores das referências bibliográficas que a gente tem e acrescentado na informação que o professor que, se tiver experiência na área, pode fornecer para vocês, né? O ponto de vista dele, tá? Mas, assim, metodologicamente falando, né? É assim que funciona, né? Eu tenho minhas visões que, às vezes, são até de uma certa maneira destoadas, né? E de alguns autores, mas tem autores que eu gosto, né? Esse, por exemplo, né? Que é o Kenneth Loudon e a Jane é um casal, né? Então, eles escrevem livro não só para o professor, né? Eles escrevem livros que, se você ler, você consegue entender o que eles estão escrevendo. Então, por isso, eu também gosto deles. E eles dividiram, né? O sistema de informação, eles deram, assim, três atividades básicas. Assim, é o jeito de formatar uma maneira de entender como que o sistema de informação funciona, né? Daí, vocês vão dar risada, mas é assim, ó. O sistema de informação tem três atividades principais e uma quarta atividade que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é assim, olha que bonito, vocês já viram isso em algum lugar, né? Tá? Eles têm uma atividade de entrada que captura ou coleta dados brutos coleta de dados dentro da organização ou até do seu ambiente externo. Tá? Quando a empresa se propõe a trocar e interagir com clientes externos à organização, hoje, os sistemas de informação já nos possibilita trocar dados, né? Ou capturar dados até do cliente externo. O Facebook vive fazendo isso da gente. O WhatsApp, o Instagram, o TikTok, né? Você não sabe por que a gente instala, daí a gente dá risada e não sabe o que o cara está fazendo com os dados nossos, né? Tipo assim, eu fico perguntando, o que o TikTok tem que saber da minha lista de contatos no meu telefone? Daí eu autorizo ele fazer a chamada, apagar dados da minha lista de contatos, colocar dados na minha lista de contatos, né? Imagina, um sistema complicado, né? Um sistema de informação, imagina, se o partido chinês quiser colocar o contato do Xin, Lan, Chin, Chin, Pum, Chin, no meu celular, né? E daí o nosso FBI brasileiro, o Abin, entra também e vê que eu tenho lá o e acha que eu sou comunista chinês e me ferra, né? Sistemas de informação. Bom, eles têm entradas, tá? Então, captura de dados. Processamento, ele converte esses dados brutos em uma forma mais significativa para o sistema, tá? E depois tem uma saída, olha que bonito, entrada, processamento e saída. Lembra algo que a gente já viu, né? Cara, tudo que a gente viu é entrada, processamento e saída, né? Até comer carne, é assim, você come, tem a entrada, o teu estômago processa e depois tem a saída, né? Beleza? Qualquer sistema é assim. Portanto, um sistema de informação tem entrada, tem processamento e tem saída. Daí, o cara pôs uma figurinha bonitinha no livro que eu copiei, tá? Pra cá, tá? No meu livro é preto e branco e eu consegui coruridinho na internet, fica mais bonitinho, tá? Por exemplo, ó, você pegar um monte de coisa assim, ó, 331, detergente bright, 1,29, 863, café BLI, 4,69, 173, meow, meow cat, 0,79, 331, detergente bright, 1,29, puta, repetiu, ó, country ham, nossa, é, presunto do campo, cara, 3,29, ó, isso é dólar, tá? Suponho eu. Fryer mustard, ou seja, o que é isso daqui? É uma lista, né? De coisas, pô, esse 331, 173, ou seja, lá, pode ser um código, código SAP, sei lá, código de produto, lá que o cara inventou no sistema dele, isso daqui é a descrição do nome da coisa, isso daqui pode ser o preço, imagino que seja o preço, mas essas informações aqui, são dados, elas não querem dizer muita coisa, você concorda? É uma lista, uma lista de coisas, que eu peguei no supermercado, numa lojinha, numa vendinha, não sei o que é, agora, a partir do momento que você entra, com isso, é um sistema de informação, tá? O que que o processamento vai fazer? Vai pegar isso daqui, vai organizar, tá? E vai entregar pra você uma saída com alguma coisa que seja mais útil, de mais fácil entendimento, tá? Por exemplo, o cara colocou aqui, região de venda noroeste, loja, hipermercado, número 122, número do item 331, descrição, detergente bright, não é descrição, eu colocaria como sendo o nome do produto, tá? Porque descrição é o que que o detergente bright faz, né? Descrição pode ser, sei lá, transparente, neutro, com viscosidade tal, né? 300 ml, sabe? Não mancha, não mancha a roupa, isso é descrição do produto, né? Não dá, resseca a mão, tá? Unidade vendidas, ó, é uma informação que nem tá aqui, tá? Não tá, tá? E total em grana de vendas no ano, caraca, 9.231 dólares de detergente bright, 7.156 unidades, provavelmente isso daqui é o supermercado, beleza? Ou seja, tá? Eu peguei dados brutos, passei num sistema de processamento, que é propriamente o sistema de informação, e apresentei. Tá bonito aqui? Não sei. É útil isso daqui? Não sei. Se tá desse jeito, pode ser que o gerente da unidade, que vai utilizar essa informação pra alguma coisa, ou o cara de compras, de reposição de estoque, não sei. De repente é útil pro cara, a informação desse jeito. Poderia ser diferente? Sim, a informação pode ser diferente. Aqui ele colocou em matéria de lista também, né? Não sei. Tem gente que gosta de ver desenho, né? Então, se tivesse a foto do produto, sei lá, poderia ser melhor. Tá? Olha que legal. Bom, e daí, né? Daí tem um modo melhor, né? Para organizar isso daí, né? Olha só. A gente tem entrada, o processamento, a saída, que são as três atividades, e tem um negócio aqui, que é o feedback. Tá? Só que, veja bem, esse sistema de informação, ele interage com fornecedores, interage com clientes, interage com agências reguladoras, tá? Interage com os acionistas, interage com os concorrentes, tá? Interage com o ambiente da empresa. Isso daqui também é uma figurinha que é bem manjada a nossa já, né? A gente pode mudar um pouquinho os nomes aqui, e a gente vai entender, tá? Que um sistema de qualidade também tem essas interações. Lembra? A gente já viu o sistema lá do Prêmio Nacional da Qualidade, lembra? Também tem isso daqui, tá? Os caras mudam o nome, na realidade, os caras mudam a feição ao cocô, mas o montinho faz a mesma coisa, tá? Então, é quase chovendo no molhado, tá? Mas a gente está chovendo no molhado com o ponto de vista do sistema de informações dessa vez, tá? E a quarta atividade, que é o feedback, no caso daquele sistema alimentar de carne, estômago e excrementos que eu falei, não dá para ter feedback, né? Concordo? A não ser que você, né? Seja louco, tá? Mas, eu queria que vocês entendessem que o feedback também não significa você passar o dedo e pôr na boca, tá? Você pode fazer um exame, né? Para determinar, por exemplo, vários dados, quantidade de vitamina, quantidade de não sei o que lá, quantidade de... que tem, por quê? Em função desses dados, se você souber analisar, você pode dizer assim, ó, o organismo não está absorvendo tal vitamina, o organismo não está absorvendo tal sal que deveria, tá? Então, eu tenho uma deficiência no estômago, por exemplo, tá? Ou no intestino, não sei. Mas o feedback, na realidade, é os dados de saída retornados, tá? A determinadas, no caso que a gente está vendo, a determinadas pessoas, tá? E atividades de organização para análise e refinamento da entrada, tá? Olha que legal. Então, para que serve feedback? Feedback serve para fazer análise e refinamento da entrada. Por quê? Veja bem. Nossa, eu estou... Às vezes, eu pego uns exemplos meio loucos, mas vamos continuar no exemplo, né? Pô, você está... Se o organismo não está absorvendo uma determinada vitamina, tá? A gente tem que, na entrada, por exemplo, substituir a vitamina para alguma vitamina que o organismo consegue absorver. Legal. E como que faz o feedback? Bom, o feedback não é enfiando o dedo, enfiando na língua, certo? O feedback é através da análise de um exame. Dados, eu coletei, levei, extraí toda a informação, dados, entreguei para o meu sistema, que fez o feedback, e esse feedback vai ser analisado. Ou seja, lá na saída, a informação eu obtive dos dados dos exames. Então, essa informação é feita a realimentação para o meu sistema de informação. Daí, o cara que está fazendo a entrada lá, está na carne, sei lá, de repente, ele faz uma carne moída e mistura um pozinho lá de vitamina e faz um hambúrguer com a vitamina que o organismo da pessoa lá consiga absorver. Trazendo para a empresa, é mais ou menos assim. A saída, às vezes, pode não ser satisfatória. Tipo assim, você faz o relatório, você pega os dados, analisa, processa, faz o relatório para o gerente, daí o gerente fala para você, ficou uma bosta, faz de novo. Daí ele não sabe o que ele quer. Mas com essa informação, ficou uma bosta, daí você faz as tratativas na entrada que você tem que fazer, ou coloca mais dados, ou tira dados. Porque, às vezes, também, gente, a gente tem que pensar que o excesso de informação lá para o cara também não é bom. Imagina pegar uma lista de produtos numa apresentação e mostrar a lista lá para o gerente para ele tomar uma decisão. Ele vai falar, Você quer que eu analise? Agora tem aquele gerente que não sabe trabalhar com o sistema de informação. E ele próprio quer ser o processamento. Eu tive gerentes mexicanos que eram assim. A gente tinha o gráfico que mostrava a disposição das coisas. Mas ele queria analisar. Ele queria analisar ponto a ponto. Olha só. O Everton Moia saiu e está entrando de outro negócio. Daí eu paro a apresentação para ir lá para autorizar ele a entrar. Está vendo? É por isso que eu falo que vocês têm que usar o e-mail da... da FAN. O Google Chrome, ele engana, gente. Sempre que você abre uma aba nova, ele pega o e-mail tradicional que você usa e ele já, a próxima aba, ele abre assim. Às vezes você está na aba, você loga na FAN, daí você vai no NetMeeting, no Meeting, né? A hora que você clica o Meeting, a próxima aba que ele abre não é o teu e-mail da FAN. é o e-mail que estava logado no Explorer, no Google Chrome. Daí você tem que ir lá e fazer switch accounts, né? Para mudar para o da FAN. Às vezes ele pede, ah, tem que pôr senha de novo. Complicado esse negócio. Por quê? Complicado? Porque o cara está pensando em segurança e ele acaba... Isso, tem que se adaptar conforme a necessidade. É isso que a gente faz. Bom, quais são as dimensões dos sistemas de informação? Os sistemas de informação, eles podem ser entendidos por vários ângulos, né? Então, o que ele chama aqui no livro de dimensões. Quais são as dimensões? A gente diz assim, a gente enxerga o sistema de informações pelo ponto de vista das organizações, no qual ele vai ser inserido. A gente vê pelo ponto de vista da tecnologia, do que você precisa para utilizar esse sistema. E do ponto de vista de pessoas. Aliás, pessoas, para mim, César, tá? É a coisa mais importante. A gente vai comentar um pouco sobre isso, né? O que eu quero mostrar com esse slide maravilhoso, sem cheio de informações, tá? É que para usar o sistema de informação com eficiência, é preciso entender todas essas três dimensões, tá? e que um sistema de informação oferece soluções para importantes problemas ou desafios que a empresa enfrenta, tá? Ou seja, para que você tem um sistema de informação? Tá? É para oferecer soluções para tomada de decisões, tá? E para solução, geralmente, quando um sistema oferece solução, é porque você tem um problema, senão ele não vai oferecer solução, tá? Então, qual que é o problema do gerente? Puta, eu não entendo o que está acontecendo na minha empresa. Tá? Qual que é o problema do gerente de marketing? Puta, eu não entendo como que o mercado reage, vai reagir ao lançamento desse novo produto. esse é um problema dele. Qual que é o problema seu? Puta, eu não sei como que eu vou apresentar essa folha de dados para o meu gerente que vai tomar a decisão. Tá? Qual que é o problema do departamento de RH, por exemplo? Ah, eu não sei quantas pessoas eu vou contratar para desempenhar as atividades que o planejamento e controle da produção me passou, tá? Da demanda da área de produção de salsicha. Não sei. Então, esses são problemas que precisam ser resolvidos. E para que você resolva os problemas, tá? Geralmente, você pode fazer isso com a implantação de sistemas de informação. Tá? E para você implementar isso daí, você vai construir um sistema de informação da empresa ou você vai contratar uma empresa que já tem alguns sistemas de informação pré-produzidos já para você. é aquele negócio, né? É aquela pílula que resolve todos os seus problemas. Né? Você tomou, resolveu. Ou seja, você implantou a empresa e ficou 10. Né? Aquele coisa do quê? De consultor de empresa, né? Dos meus amigos consultores que eu tanto amo. Meus concorrentes de mercado. Tá? O que eles fazem? Agora, e tem outros nomes, agora consultor de empresa tem outros nomes. Claro, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando, né? Vai mudando a língua, a gente vai mudando os nomes. Então tem coaching, coaching, master coach, coaching de carreira, coaching de decisão. Eu sou coaching também. Coaching. Então, aí você vê lá, você falar o óbvio para o cara. Que nem minha mãe é minha coaching, cara. Ela me ensinou desde criança a fazer as coisas certas. Entendeu? Ah, mas quando você não sabe o que é coaching, você fala dele. Coaching é isso, cara. Entendeu? Ele aprende uma técnica e acha que as técnicas que ele aprendeu são as melhores no mercado. Tá? Bom, de qualquer maneira, a gente vai ver depois do intervalo dessas dimensões de uma maneira um pouco melhor. Tá? E a gente agora vai partir para o break. Tem gente dando risada aí? O que que está dando risada? Eu não quero que ria de mim. A Rafaela está séria, a Odexana está séria, o Gustavo está raspando o olhar para lá e para cá. Beleza. Alguma dúvida com relação a... Alguém quer colocar algum ponto para discussão? Quer comentar algo? Tranquilo, senhor, por enquanto. Tranquilo? Acho que vai ser... O maior problema que eu tenho, a maior dúvida que eu tenho é assim, será que essa matéria e o que a gente está discutindo nessa matéria vai ser útil para vocês, para os 34 caras que estão assistindo? Na minha opinião, acho pertinente, deu na hora do falando, professor. Bem pertinente a área que eu estou trabalhando também na empresa, no meu dia a dia. Então, a maior preocupação do professor de graduação é assim, o que que eu vou levar de útil dessa matéria para o aluno usar na vida profissional dele. Entendeu? Essa é a maior preocupação que eu tenho. Então, primeira preocupação é o que que eu vou transmitir, beleza? Sistemas de informação é isso. Depois dessa preocupação, tem a preocupação do seguinte, como que eu vou transmitir para o cara sem que o cara durma? Né? Essa é a importância também, né? Terceira é como que eu vou prender a atenção de um cara, que nem na sala de aula, vocês lembram, né? Eu jogo giz, faço bolinha de papel, né? Dou os meus stand-up, danço na frente da sala, né? De vez em quando dou uma tropeçada e caio de propósito, né? Vocês ficam vendo a minha barriguinha, é mais sexy, vocês prestam atenção na aula. Aqui, cara, não tem jeito, né? Eu estou fazendo o que eu posso. Aliás, não trouxe nem água e vou buscar água agora no intervalo. Tá? Então, essa é uma preocupação também. E depois que vocês aprendam, né? Porque eu ficar falando, 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 e vocês não falam nada, eu não sei se vocês estão aprendendo. Então, essas são as grandes preocupações que a gente tem enquanto professor de um curso remoto, remoto, né? Tem gente ainda que tende a confundir esse tipo de aula com ensino à distância. já falei para vocês, não é ensino à distância, ensino à distância é outra história. E eu detesto ensino, quer dizer, não é que eu detesto, eu não gosto muito, não gosto muito de ensino à distância, né? Onde você grava a aula, deixa disponível, o cara vê no chuveiro, no banheiro, sei lá, onde ele vê a aula e depois ele faz as atividades e está tudo bem. Não é assim que eu queria. tá bom? Eu vou parar de gravar agora para começar a gravar depois. Deixa eu só desligar aqui, porque os vídeos ficam de duas horas, daí vocês não assistem até o final e eu não vou conseguir monetizar esse negócio. Tá bom. Tá bom. Tá bom.